Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Marcondes Tô pedindo desculpa por essa bagunça aqui atrás, que normalmente quando eu gravo eu gosto de deixar tudo bonitinho Mas eu estou de mudança, então minha casa está de ponta cabeça Então se eu for me preocupar e arrumar o fundo pra gravar, eu não gravo Então aproveitei a mudança pra fazer o vídeo que vocês sempre pediram Onde eu moro, como é que funciona Então finalmente tá indo ao ar esse vídeo Atualmente eu moro em Miami, Miami, Flórida, Miami Beach Não, Miami Beach não, eu não moro em Miami Beach Eu moro em Miami, eu moro em Downtown, que é o centro, né? Downtown quer dizer centro O apartamento que eu moro hoje é maravilhoso Eu vou até deixar aqui pra vocês um pouco do vídeo que eu fiz com o tour pelo meu apartamento Inclusive se você quer ver esse vídeo completasso, vou deixar o link aqui na descrição lá pro meu IGTV Onde tem o tour pelo meu apartamento E aí vocês veem um apartamento desse e vocês pensam assim Gente do céu, a Ana é rica, a Ana é milionária Olha o apartamento que ela mora, onde ela mora, essa vista maravilhosa Claro gente, eu não vou desmerecer tudo isso maravilhoso Mas o centro de Miami não é uma região muito bem valorizada É bom porque você tá no centro, você tá perto de tudo A gente tá a 15 minutos de carro de Miami Beach A gente escolheu Downtown primeiro porque meu marido sempre quis ir a pé pro trabalho A gente morava em Nova York, eu me mudei de Nova York pra cá um ano e meio atrás E aí eu tinha que levar ele de carro pro metrô, levar pra cidade Ele tava nevando, ele dependia de mim, eu tinha que acordar cedo Era aquela briga diária, me leva ou não me leva E ele falou, não, eu quero a paz de poder ir a pé pro trabalho E aqui hoje ele leva 10 minutos pra ir da porta de casa até a mesa dele de trabalho Quer dizer, levava né, porque por causa da quarentena do Covid tá de home office aí desde março E só Deus sabe agora até quando que vai continuar esse home office Então o intuito principal era esse, morar perto E também o seguinte gente, ele trabalha, eu não né Eu sou youtuber, eu sou influencer, blogueira Mas eu não ganho dinheiro suficiente pra ajudar com as contas de casa Então fica tudo nas costas dele Então não poderia ser uma nada muito caro Então no centro aqui de Miami, os apartamentos são mais em conta Porque no centro, gente, é onde tem bastante homeless Que são os sem teto, são os mendigos, né, mendigo mesmo Só que os mendigos aqui dos Estados Unidos, gente, eles não fazem mal Eles tão ali na rua, né, na dele ali Pra quem já morou no Rio de Janeiro, quem já morou em São Paulo No Vale da Havaú, em São Paulo Na Praça da República, quem já morou nessa região toda, gente Um sem teto ou outro ali na esquina, gente, é sinceramente o de menos Fora que a gente faz tudo de carro aqui, é muito raro a gente sair a pé Então eu não vivo problema nenhum A maioria dos meus amigos preocupados com isso Foram pra Edgewater, que é um pouco acima de onde eu tô Só que os alugueis sobem um pouquinho Meus amigos tão pagando um pouquinho mais que eu Ou até o mesmo pro apartamento um pouco menor Então eu escolhi esse apartamento porque eu me apaixonei por ele Eu vim pra cá em dezembro do ano retrasado, vi apartamento E aí quando eu entrei nesse apartamento, gente Que eu vi todo esse pé direito gigante Essa luminosidade, essa claridade entrando Eu me apaixonei num nível Eu falei, é esse apartamento que eu quero E a gente tava olhando na Brickle também A Brickle, gente, pra quem não sabe É como se fosse a Avenida Paulista Como se fosse a Faria Lima Ou até ali o bairro da Vila Nova Conceição Jardim Europa Tipo assim, é a área mais chique assim, né Isso pra quem é de São Paulo tá me entendendo, né Rio assim, eu já não sei Então a Brickle é mais cara, a Brickle é mais chique E só que assim, eu e o Danilo A gente nunca fez muita questão de Brickle É muito trânsito, né, gente Já mora numa Paulista, mora numa Faria Lima Você sabe, o trânsito você vai pegar Então assim, em Downtown a gente tava tipo Aqui tá o prédio do meu marido que ele trabalha Então o Brickle estaria nessa área Downtown estaria aqui Então a gente estaria praticamente a mesma distância Só que do lado mais barato que é o lado de Downtown Então às vezes quando eu desço Eu vou até fazer a unha Que eu faço a unha aqui no estúdio D Que é na esquina Eu dou de cara com o outro Homeless, mendigo na rua Às vezes eles falam algumas coisas Eu não entendo Mas gente, nunca me deu problema nenhum Então assim, às vezes você passa num canto Que não é muito bonito Só que não é igual o Brasil Que você pode ser assaltada Que você pode, sei lá, né Acontecer alguma coisa ruim com você Pelo contrário Aqui em Downtown no centro Tem um monte de carro de polícia Gente, pra tudo quanto é lado Tem que ter uma polícia E outra parada na esquina De olho Então assim, a gente tá nos Estados Unidos Onde tem menos violência Tem mais segurança Então a gente preferiu morar aqui em Downtown Então com essa vista maravilhosa Do 45º andar É um apartamento de dois dormitórios Com dois quartos Com uma suíte master maravilhosa Um walk-in closet Que é aquele closet que a gente entra dentro O walk-in A gente tem praticamente 120 metros quadrados É 1.293 square feet Então em metros quadrados seria mais ou menos 120 Estamos no 45º andar, como eu já falei Com a vista pra Bahia Com a vista pro mar Não pra praia Porque aqui em Downtown não tem praia Então você quer ir pra praia Então como eu já falei É rapidinho E do meu apartamento Da vista da minha varanda Eu consigo ver Miami Beach Eu consigo ver a praia Eu consigo ver o porto Eu consigo ver os cargueiras Então assim, foi por muito tempo Um sonho morar nesse apartamento E o engraçado Vocês que adoram ver histórias É que quando eu vi esse apartamento Pra alugar Eu vi na Torre Norte Porque eu estou aqui na Torre Sul E tem a Torre Norte aqui Então a vista de quem está na Torre Norte É pra cá Não pro mar É pra cidade E eu já tinha gostado Porque por mais que era a vista da cidade Era 45º andar Que lindo de ver o 45º andar, né? Só que eu vi o apartamento em dezembro A gente ia se mudar em fevereiro E a gente estava esperando o banco confirmar A mudança do trabalho do Danilo Não sei o que Então a gente não pôde alugar o apartamento Não pôde eu dar certeza E a gente perdeu Esse apartamento entrou pra venda E a gente perdeu Gente, eu fiquei tão mal Eu fiquei tão mal Eu fiquei ansiosa Eu chorei Eu falei, gente Mas é esse apartamento que eu quero Me vi morar lá E aí procurando na internet Meu marido, o Danilo Achou o mesmo apartamento Que é o mesmo A mesma unidade Que eu moro hoje É a mesma da Torre Norte Então a Torre Norte Vou dar um exemplo Vai gente, não é Mas finge que a unidade é É 1007 Da Torre Norte Então a gente achou a 1007 Da Torre Sul Então assim, foi perfeito Foi um pouquinho só mais caro, né gente Porque a vista é pro mar Mas foi melhor, né Porque a vista era maravilhosa E eu falei, gente Pra você ver como deu Sabe o que faz Tudo certinho Tudo na hora certa E aí a gente alugou a distância A gente nem entrou Porque gente Era tudo igual O piso A cozinha Tudo perfeitamente E a minha irmã Mora aqui em Miami E aí eu pedi pra ela Dar uma olhada Corretora Aquela olhada básica por cima Pra ver se tava tudo bem Antes de alugar E aí deu tudo certo A gente alugou O apartamento a distância Mudamos E eu sou muito feliz aqui Fui muito feliz aqui Mas eu sinto falta, sabe De uma casa De grama De cheiro de mato De uma liberdade Por exemplo Aqui não pode ter churrasqueira Na varanda A gente tem Quem me acompanha no Instagram Sabe que a gente tem Mas não pode Então a gente vive aí com medo De ser voltado De receber uma advertência Então assim E a varanda aqui Por mais que tenha varanda Ela é curta Ela não é longa Então é Não dá pra ficar recebendo muita gente Colocar um sofazão Curtir Então eram coisas que a gente É claro Maravilhoso Mas coisas que a gente queria Dar um upgrade E aí Surgiu a pandemia Surgiu aí o Covid E a gente começou A ficar mais em casa Né Meu marido de home office Eu já trabalho de home office Né Fazendo vídeos E tudo mais Aí a gente conversou Sobre morar numa casa A gente quer comprar uma casa Daqui a uns anos Uns dois, três anos A gente tá se planejando Pra comprar uma casa Só que a gente parou E pensou assim Será que eu consigo morar numa casa? Porque eu sou full time housewife Aqui, né gente Ou seja Eu sou o tempo inteiro Dona de casa Eu cuido de tudo Lavo roupa Limpo Varro A gente tinha faxineira Uma vez por mês Por conta dos vidros Dos tapetes Mas a gente cancelou ele Por causa do coronavírus Estava um pouco alto o valor também Então eu tô cuidando de tudo E fora eu cuidar de casa Gente Eu sou aquela que leva o carro no mecânico Eu sou aquela que vai no pet shop Eu sou aquela Que vai fazer a compra de mês Então assim É gente Quem é dona de casa Sabe que não é fácil Aí eu fiquei pensando Gente Se eu tenho todo esse trabalho Num apartamento de dois quartos Será que eu vou conseguir dar conta De morar numa casa? Que seja o dobro do tamanho Que tenha grama Que tenha piscina Que tenha quintal Tipo Eu cresci numa casa Mas a casa era da minha mãe Era dos meus pais E não era eu que cuidava da casa Então o que a gente conversou Então ao invés da gente Já comprar uma casa daqui uns anos E mudar assim de uma vez Vamos alugar uma casa antes Que daí a gente faz uma experiência Né Às vezes a gente não se mata E se não der certo A gente volta pro apartamento Não tem problema Então foi aí Que a gente resolveu alugar uma casa O coronavírus e a pandemia A gente fez a gente Ficar num desespero Pra ter o nosso canto Pra ter a nossa piscina Porque aqui tem que agendar Pra ir na piscina A gente tem medo De ficar pegando elevador De ficar convivendo Com outras pessoas A gente não sabe Se são cuidadosos Se não são A gente é aquele tipo de casal Que adora fazer churrasco em casa Que gosta de receber gente Gosta de receber visita Família Então a gente falou Quer saber? Vamos agora Vamos viver Porque a vida é uma só Vamos atrás de uma casa agora E aí a gente achou uma casa No bairro de Doral Não é Em downtown No bairro de Doral Que é mais afastado Claro por causa do preço Então o que eu pago hoje É que gente Eu vou pagar um terço a mais Pra morar nessa casa Que é o dobro de tamanho Ela é um sobrado Tem dois andares São quatro quartos Três banheiros e meio Tem piscina Tem quintal Gente Conta uma coisa pra vocês Essa piscina O dono da casa Ele é dono de uma empresa de piscina Então ele fez essa piscina exclusiva Pra essa casa Então não existe outra piscina igual Olha que babado essa piscina Dentro tem jatos É um spa E ela é tratada com sal Essa piscina não é tratada com cloro É tratada com sal Eu não sei exatamente como funciona Mas obviamente que é muito melhor do que cloro Mas enfim Então tem essa piscina Tem uma área de churrasqueira Tem grama Tem garagem pra dois carros E aí com quartos a mais Eu vou poder ter um quarto só meu Pra fazer meu estúdio Pra poder gravar muito mais pra vocês Ele também vai ter o escritório dele Com as coisinhas dele Então esse é o motivo Por que a gente tá mudando Eu tô mudando de Miami pra Miami Tô saindo de downtown Indo pra Doral E eu vou gravar Tudo que eu achar interessante E relevante pra vocês E outra coisa Me acompanha em tempo real Lá no meu Instagram Com meus stories diários Contando todos os perrengues Da minha vida Contando toda a receitinha Lá no meu Instagram Gente Tem tour pelo apartamento Tem um vídeo me contando Por que eu vou mudar Tem receita de comida Tem dica de hidratação Dica de maquiagem Tem tanta coisa interessante Vai lá dar uma conferida Então é isso Eu acho que eu tirei A maioria das dúvidas de vocês Então acompanha os próximos vídeos Do diário da minha mudança Que vai vir a seguir Um beijo E obrigado por terem assistido o vídeo E aí E aí Obrigado.